Aleluia Aleluia Jesus Santo Criador Aleluia Aleluia Agora vocês podem ditar esse primeiro verso O Senhor vai usar da filha para cantar e tocar Vai lá Aleluia Senhor Aleluia Senhor Aleluia Vai andando no sentimento da filha igreja Aleluia Que Deus vai alcançar o teu sentimento aqui hoje Aleluia Vai provar para o nosso inimigo Que existe Deus em Israel Aleluia Continua filha pode continuar Santo Criador Aleluia Senhor Ata Jesus Aleluia Aleluia Senhor Aleluia Senhor Aleluia Senhor Oh, glória a Deus, 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 gl sofreu tudo isso nosso mestre e olha o que ele disse para o Pai agora vai filha Santo Criador, aleluia 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 vale a pena vale a pena Marcelo vai sofrer por essa obra vale a pena vale a pena faça pera já foi meu chato assim para a vida Senhor aloniado peço doeder Deus o Senhor o Senhor nos ensinou aqui vou continue Aleluia fará Jesus Deus aleluia Amém. Todo o verso, toda a orquestra, toda a irmandade, se a gente vai tocar de alma, porque o Senhor já teve a alma de alguém aqui hoje. Agora vem os soldados e soldadas de Jesus Cristo, anunciando a vitória para alguma alma que entrou hoje. Amém. Amém.